Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje, vou tratar de compras indevidas, fraude no seu cartão de crédito da C6 Bank. Isso aconteceu comigo um tempo atrás, porém só agora consegui trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Vou lhe repassar informações importantes de como você deve proceder e como agir nesse tipo de caso. Assunto de utilidade pública, só peço que você deixe seu like já no começo do vídeo e se inscreva caso você seja novo ou nova por aqui. Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal e para que essa informação alcance mais pessoas. Bom, em um belo dia, num sábado de manhã mais precisamente, e ao acordar, percebi várias notificações no meu aplicativo da C6 Bank de 13 compras feitas com o meu cartão. Tomei um susto, obviamente, mas de imediato a minha primeira ação foi bloquear o cartão. Em seguida, entrei em contato com o suporte da C6 para relatar o que estava acontecendo. As mensagens vão estar surgindo aí na tela para vocês. A primeira parte da conversa, infelizmente, eu não gravei, mas é basicamente informando quais compras, os horários, enfim, dando detalhes da situação para o atendente. Após isso, o colaborador da C6 solicitou o cancelamento do cartão e detalhe, enquanto estava rolando o atendimento antes do cancelamento, o fraudador continuava tentativas de compras com o cartão, porém já estava bloqueado. Certo? Então, o primeiro passo, você vai bloquear o seu cartão. O segundo passo, entrar em contato. Com isso, o atendente vai cancelar o seu cartão e encaminhar um outro com uma nova numeração. O seu caso será encaminhado para o setor de fraude e as informações passadas por você serão enviadas para o time interno que vai verificar a bandeira e o estabelecimento. Não foi dado um prazo para que eles entrassem em contato, mas no meu caso ocorreu pelo e-mail, mas também pode ocorrer por telefone. Eu ainda perguntei se era possível identificar o fraudador. Eles disseram que sim. Nesse caso, eu quisesse tomar alguma outra ação, eu poderia obter essas informações. Após você obter o retorno do setor responsável, as compras serão canceladas após essa confirmação, pois eles precisam saber se não foi você realmente que fez essas compras. Logo, é necessário aguardar. Bom, a minha solicitação foi atendida e foi resolvido o problema. O meu limite de crédito foi reestabelecido, ou seja, as compras que foram feitas de forma fraudulenta retornaram ao meu limite de crédito total. Bom, algumas dicas para que isso não volte aconteceu para que você haja mais rapidamente. Uma delas é você deixar o seu aplicativo com as notificações ativas, pois se alguma compra ocorrer, você é notificado em tempo real. Uma outra alternativa é você deixar o seu cartão bloqueado e só desbloquear quando você utilizar. Outra dica, não deixe seu cartão de bobeira, não empreste para terceiros, enfim. Às vezes, mesmo seguindo essas dicas, seus dados podem vazar de alguma forma de algum site que você tenha acessado para realizar alguma compra e aí nesses casos não tem o que fazer. A recomendação é utilizar o cartão virtual. Bom, pessoal, é isso. Podemos tomar essas medidas que eu mencionei para tentar dificultar ou agilizar nossa tomada de decisão caso alguma coisa aconteça com o nosso cartão. Bom, é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados a C6 Bank, aplicativos de pagamento, bancos digitais, finanças, cartões de créditos e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, eu vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos relacionados a C6 Bank. Recomendo fortemente que vocês assistam. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que vídeo de conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera.